Estamos de volta, participe conosco do programa da comunidade ligando pra gente 3307-3951 e 3307-3952 Agora você já pode ter Coca-Cola em casa todo dia e ainda economizar um dinheirinho Quer saber como? Com a nova Coca-Cola retornável A Coca-Cola com embalagem mais resistente que você, não joga fora a garrafa É assim, você compra a primeira vez, guarda a garrafa vazia e quando voltar ao mercado troca por uma assim, olha Cheinha, pagando só o líquido, ouviu isso? Só paga o líquido Afinal, a embalagem vai ser reaproveitada, né? É praticamente um refil de felicidade na sua casa Coca-Cola retornável é só felicidade e economia Amaral, é contigo Obrigado Márcia, 11 horas e 57 minutos ainda nesta edição O programa agora traz detalhes sobre este caso aqui Coloca na tela pra mim, Cristiano Loureiro A idosa de 78 anos, abordada dentro de casa por bandidos armados Não satisfeitos de levarem objetos que estavam na residência Eles atiraram a queima-roupa, executaram a mulher Estava ajoelhada e em nenhum momento ofereceu resistência O que traz pra gente a ideia de que esses bandidos não dão nenhum valor à vida São 11h57, o Agora também vai trazer ainda nesta edição Destaque de Presidente Figueiredo Você vai acompanhar detalhes sobre a prisão de dois homens Eles são suspeitos de ter participado do furto de armas do Fórum do Município Pelo menos 24 armas foram levadas 16 já foram recuperadas E o Agora vai trazer esses detalhes da operação policial Que terminou na prisão de duas pessoas De dois envolvidos Coloca os envolvidos na tela mais uma vez, Cristiano Que é pra quem tá em casa acompanhar É esse aqui com pinta de cabeludo Que tá sorrindo, feliz da vida Mas vai responder por furto E esse outro aqui também Que acabou preso Daqui a pouco a gente traz os detalhes Por enquanto a gente continua falando de Presidente Figueiredo Só que a preocupação é outra Diz respeito ao meio ambiente Isso porque o principal ponto turístico do município A Corredeira do Urubuí está ameaçada Por conta da grande quantidade de lixo Deixada por turistas irresponsáveis Que não estão nem aí para manter esse ambiente conservado O exemplo péssimo Que precisa mudar E que tem preocupado bastante As autoridades de meio ambiente Como a gente confere na reportagem Quem vem passar o fim de semana em Presidente Figueiredo Procura sempre se divertir com a família Nas cachoeiras e corredeiras Mas com a vazante O cenário está bem diferente A Corredeira do Urubuí Principal balneário público da cidade Sofre com a seca E o lixo tomou conta Mesmo assim, os banhistas se arriscam A gente faz todo o trabalho de conscientização aqui na entrada Que não é permitido a descida com vidro Recipiente cortante A questão do fogo A gente orienta Primeiro que está seco a orla do Urubuí Qualquer centeia de fogo Isso aqui vai virar um caos Daniel frequenta a Corredeira do Urubuí Desde os 13 anos Ele tira os fins de semana Para conscientizar as pessoas que vêm para o município Então eu me sinto no dever No dever de preservar Não só para o lazer Mas também para as outras gerações Que estão vindo Que isso aqui Como eu falo São poucos os lugares no Brasil Que tem ainda um rio preservado Passando praticamente dentro da cidade Deste lado da Corredeira Existem poucas lixeiras Já do outro lado, nenhuma O que faz com que os frequentadores Joguem lixo às margens da Corredeira do Urubuí Este servidor público Veio com a família de Manaus Para aproveitar na Corredeira Ele lamenta a falta de consciência das pessoas Não respeito, deixo latinha na beira da Corredeira E eu acredito que a tendência é melhorar É uma questão mesmo de educação e cultura Como ainda não há uma lei Que puna este tipo de infração O assunto tem sido discutido na Câmara de Figueiredo Quando eles encostam os ônibus Já vão descendo com suas caixas com cerveja Caixa com comida, com plástico, com tudo E vão e largam tudo isso aí Mas independente de qualquer lei O importante é ter consciência E preservar o meio ambiente Deixa eu falar uma coisa para vocês Já faz tempo que o presidente Figueiredo Tem uma estrutura turística de apoio Toda essa prática sustentável De uso sustentável efetivamente Das corredeiras e cachoeiras De locais que tem a visitação disciplinada A visitação de pessoas ali É bem disciplinada Não é necessário, na minha opinião Ter uma lei para punir diretamente Quem joga o lixo É fundamental, no entanto Que se tenha uma política de conscientização Um trabalho efetivo realizado Pela Secretaria de Turismo do município Que poderia trabalhar no receptivo No momento em que para o ônibus Com o pessoal que vem de Manaus Que chega de Manaus a presidente Figueiredo E que vai lá se divertir E que leva junto toneladas de lixo É o que está acontecendo Não é só a corredeira do rio Urubuí Que está desse jeito A gente passa ali na BR-174 Tem presidente Figueiredo Olha para o igarapé dos veados ali embaixo E vê que a poluição está tomando conta de tudo O igarapé dos veados vai cair na corredeira do Urubuí É um problema sério Que precisa ser resolvido Enquanto o pessoal está discutindo Na Câmara do município A possibilidade de uma lei Não adianta ter lei, meu amigo Se você não tem mecanismo para cumpri-la Se você não tem mecanismo Para evitar que esse lixo vá parar dentro d'água Que polua totalmente esse bem Que não pode ser precificado Se acabar, se poluir Pode esquecer o turismo em presidente Figueiredo E que é hoje uma das principais ferramentas de renda Para o município Será que ninguém entendeu isso ainda? Será que a Câmara de Vereadores não entendeu isso ainda? O próprio prefeito não entendeu essa função Se não disciplinar a visitação nas corredeiras Do balneário público de presidente Figueiredo A corredeira do Urubuí Pode ter certeza O fim vai ser pior do que esse Que a gente está mostrando hoje Com o problema do lixo Marcia Lasmar Amaral, a gente vê essa notícia com muita tristeza E espera francamente que providências sejam tomadas Realmente como você disse Lá em cima Antes de chegar até a corredeira Que é para não transformar ali Essa corredeira aí Num antro de poluição De coco De lata Como a gente está vendo aí São 12 horas e 3 minutos Solta a sirene Ricardinho Olha só gente Essa notícia que a gente traz para você Com tristeza Uma notícia triste E covarde Ao mesmo tempo Uma idosa de 78 anos Foi morta na noite Dessa terça-feira Depois de ter a casa Invadida por assaltantes Quem vai trazer as informações para a gente É o Juscelio Paiva Na tela A idosa Maria Conceição Nascimento Tinha chegado ontem mesmo Da cidade de Autazes Para fazer exames Aqui na capital Durante a noite Ela estava em casa Com a filha De 40 anos Quando os dois suspeitos Chegaram a pé Bateram na porta A idosa abriu E eles já foram colocando A arma na cabeça dela De acordo com informações De familiares Aí já foram abordando Ela Um com ela E o outro subiu Querendo joia Ouro Para ela passar joia Passar o que tinha O que tinha de valor Levaram o dinheiro E aí A minha cunha Ela se ajoelhou E pediu Para ele não fazer nada com ela Porque ela estava doente E assim mesmo Ele atirou O caso foi registrado Na delegacia especializada Em homicídios e sequestros Porém Deve ser investigado Pela delegacia especializada Em roubos Furtos E defraudações Por se tratar De um latrocínio Roubo seguido De morte Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Juscelio Olha só que absurdo Que covardia Esse bando de filho De chocadeira É isso que eu digo Filho de chocadeira Porque não é possível Que tenha mãe Porque se tivesse mãe Não teria feito um absurdo Uma covardia Como foi feito Com essa senhora Que a gente traz aqui De 78 anos Não tinha resistência nenhuma Não ofereceu resistência Todo mundo ficou de joelho Todo mundo pedindo Pelas suas vidas O cabra entra numa casa Procurando ouro Em que vida que ele está Em que mundo que ele está Só pode ser muita droga Na cabeça de uma pessoa Como essa Só pode ser muita droga E muita loucura Na cabeça de dois cidadãos Que invadem uma casa E agridem uma senhora E levam a morte Com um tiro Uma idosa Que estava de joelhos Doente Infelizmente A gente nessas horas assim A gente reclama muito Das nossas legislações Da nossa lei E pede um rigor Mas um rigor muito forte Contra essas pessoas E que imediatamente O mais rápido possível O nosso poder público Dê satisfação E encontre Essas duas pessoas Esses dois cidadãos Esses dois seres humanos Que só podem ter Eu sei lá De quem que nasceram Porque se tivesse nascido De uma mãe Não tinha feito isso Com essa idosa De 78 anos Só ela morreu Amaral Olha que covardia Dá um tiro Uma execução Numa senhora Que veio se tratar Morava no interior Justamente para evitar Essa convivência Esses perigos Que tem a capital E vem para cá Só para morrer Olha só Que absurdo Amaral Uma história também Ao mesmo tempo Marcelas Me permite só fazer Aqui uma ratificação Não é cidadão É bandido É bandido Que armado Armado por meio Do tráfico Que tem arma Facilmente nas mãos Entra na casa De um cidadão De bem E tira a vida dele Neste caso Uma senhora De 78 anos Vinda de Autazes Para se tratar Aqui na capital Amazonense Só que é uma história Muito estranha Muito estranha mesmo A gente já começa A observar Nessa história Elementos que podem ter Futuramente Uma reviravolta A partir das investigações Da delegacia Especializada em roubos Furtos e defraudações É importante saber Inclusive Marcelas Mar Se não tinha Alguém interessado Na morte Dessa senhora Porque Observe Quanta estranheza É claro A gente está falando Aqui que o bandido Ele é frio Ele é calculista Ele não está interessado Em nenhum momento Na vida de ninguém Mas ele não Sai atirando Assim também Sem nenhum motivo Não, viu? É interessante A gente pensar nisso Em uma outra Hipótese Para este caso De uma execução A sangue frio Havia duas pessoas Na casa A idosa Não ofereceu Em nenhum momento Qualquer tipo De resistência Segundo a informação De testemunhas Ela estava Ajoelhada Pedindo a Deus Que aquele momento De terror Acabasse Quando foi surpreendida Por um tiro A queimar roupa Então está estranho Está estranha Essa história Será que não tinha Alguém interessado Na morte dela? Será que ela Não tinha algum Bem envolvido? Enfim A gente começa aqui A ter aquela pulguinha Atrás da orelha E a se fazer Perguntas Para tentar Explicar De alguma maneira Essa ação Covarde Como você Bem o disse Marcela Coloca o que disse Aí a filha Da vítima Coloca aí Direito O que tinha de valor Levaram dinheiro E aí A minha cunhada Se ajoelhou E pediu Para ele não fazer Nada com ela Que ela estava doente E assim mesmo Ele atirou Está estranho A história Está muito estranha A especializada Em roubos, furtos E defraudações Vai investigar o caso Para você que está em casa Entender Por que a DRFD Investiga esse tipo de caso Porque ele é A partir desse momento Entendido como um latrocínio Que é o roubo Seguido de morte O que você me diz Marcela Asmar Eu acho que a gente Precisa realmente Avaliar todos os pontos A polícia Quando abre inquérito policial Ela vai avaliar Todas as situações Sabe por que? Porque realmente Três pessoas dentro de casa Estava a Nora Estava a filha Estava a senhora E só ela foi executada E eles entram Buscando ouro Numa casa que a gente vê ali Que tem casas de alvenaria Ao redor Do lado É uma casa de madeira Que a gente Num primeiro momento ali Acha que é uma casa humilde Que não tem muitos objetos De valor Realmente a polícia Vai ter um trabalho Para se chegar A autoria Desse homicídio Dessa execução E tentar Identificar os porquês Os motivos Porque eles tinham Duas possibilidades ali Tinham três possibilidades Tinha casas do lado Por que acertar logo Essa casa Uma casa de madeira Que a gente vê Que são pessoas Trabalhadoras Pessoas humildes E aí vai lá Querendo ouro De onde foi que eles Obtiveram essas informações Quem foi que disse Para eles Que ali dentro Daquela casa Tinha ouro Então a polícia Realmente vai ter Um trabalho Para se chegar Mas a gente espera E a gente vai monitorar Essas investigações Para tentar entender E saber Quais foram os reais motivos Se foi realmente Um latrocínio Ótimo A polícia chega aí A autoria Prende os dois cabras Sem vergonha Covarde Coloca na penitenciária E a gente vê Um resultado Para essa investigação Se não foi Alguma coisa Vai ter que ser explicado E alguma coisa Vai ter que ser dito Para toda a comunidade Não estou pedindo Satisfação para a imprensa Só não Estou pedindo satisfação Como cidadã Como pessoa que quer saber Por que os crimes acontecem E principalmente Prender esses dois bandidos Que covardemente Executaram uma senhora De 78 anos Amaral Doze horas e dez minutos Você que está ligado com a gente Este é o Agora O programa da sua comunidade Ainda nesta edição Vamos trazer informações Sobre uma ameaça De bomba no Eldorado Zona centro-sul da capital A equipe de reportagens Do Agora Está a caminho Para checar as informações E essa possível ameaça O Agora também Vai trazer ainda Nesta edição Informações sobre a prisão Dos suspeitos Da morte de um empresário No fim do ano passado Essas aqui são as imagens Que mostram O momento da execução Observe só As imagens estão na tela Tem um ano Que este crime Aconteceu aqui na capital Você está observando As imagens de câmera De segurança Que ajudaram A polícia A elucidar este caso De mais um homicídio Aqui em Manaus Ainda nesta edição Vamos trazer todos os detalhes Por enquanto A gente vai falar de Enem São doze horas e onze minutos Você que é estudante Está na preparação Vai acompanhar as informações Do Repórter Comunidade Fred Rocha Na tela do Agora Pois é, Amaral Augusto É importante Os alunos Que estão se preparando Para essas provas Que eles tenham Também uma tranquilidade No dia que forem lá Fazer essas provas Por quê? Tem muita gente Que acaba até esquecendo O conteúdo Porque fica bastante nervoso No dia Por isso nós vamos conversar Aqui com a psicóloga Silvana Ribeiro Que vai dizer mais ou menos Por que isso acontece Ela pode vir um pouco Para frente Psicóloga Por que isso acontece Com essas pessoas Acabam estudando bastante E no dia Ficam ansiosas É isso mesmo? Isso O que ocorre é a ansiedade Que eles têm No momento de realizar a prova Então assim A ansiedade Ela acaba sendo Uma causa Do nervosismo Que leva ao estresse E isso tudo pode Ter a consequência Do esquecimento A pessoa começa a se sentir mal Antes da prova Às vezes até um mal estar Estomacal Pode ocorrer Entendeu? Qual a dica que a senhora dá Para essas pessoas Que estão se preparando Estão aí numa rotina dura De estudos O que deve fazer Para no dia Não acontecer isso Não ter esse problema Da ansiedade? Sim O ideal é que Pelo menos 15 dias Antes da prova A pessoa procure Fazer uma higiene mental Dar um stand-by Nos estudos Tentar fazer um relaxamento Passear Sair com os amigos Não exageradamente Porque precisa estar bem Para o dia da prova Evitar brigas Um dia antes da prova Procurar dormir bem Se alimentar bem Porque não adianta Deixar para estudar Em cima da hora Porque vai acabar esquecendo A nossa memória Ela falha nesse ponto Então o ideal é que Já venha se preparando A um tempo E quando estiver chegando Perto do dia da prova A pessoa Dá um Uma pausa E procurar fazer outras coisas Que não seja o estudo Em relação à prova Essas dicas são muito importantes Porque está ligada direta Na verdade Estão ligadas diretamente Ao desempenho Desses alunos Nas provas Por isso vou pedir Para o repórter Cematográfico Frank Moura Me acompanhar aqui Porque justamente Por essa questão Do nervosismo Pode acontecer O que aconteceu com o Marco No meu caso Com tanta ansiedade Eu acabei no dia da prova Esquecendo o documento Com falta da minha identidade Mas felizmente Minha mãe conseguiu Trazer a tempo E eu consegui realizar a prova E concorreu tudo bem E aí a prova O resultado Foi o que você esperava? Foi o que eu esperava Mas foi bom Pelo menos Conseguiu fazer a prova Agora só conversar aqui Rapidinho Com a diretora aqui Do IAA A Shirley Souza Porque é o seguinte A gente sabe Que é muito importante também Os alunos Estarem atentos A esses assuntos Que estão aí na mídia Como a crise hídrica Crise política do país Porque são assuntos Que podem constar Nas provas É isso mesmo né diretora Por isso que vocês Também trabalham Esses assuntos Nas redações aqui Com esses alunos E também fica a dica Para as pessoas Que estão em casa Se preparando Com certeza Nós preparamos Nossos alunos Com as competências E habilidades O qual exige o Enem E também com palestra Com seminários Com simulados E muitos oficinas De redação Porque é a maneira Como eles vão Se preparando E para que No dia da prova Não haja mais Aquele nervosismo Não haja mais Aquela dúvida Ou aquela Como fazer Não Eles já tem A ideia E a noção De como é E aqui no IEA Nós realmente Preparamos E temos um lema Em que A gente sempre Prepara eles Agora rapidinho Olha só Só um dado interessante 29% dos alunos Daqui do Amazonas Que vão aí Fazer as provas Do Enem Ainda não acessaram O cartão de confirmação É importante isso Porque você acaba Sabendo com antecedência O local E a hora ali da prova E aí você deixa para procurar De última hora Acaba não sabendo Aonde é de fato O local certo Onde você vai fazer a prova Agora só Amorau Pedir para o repórter Filmar ali os alunos Porque é o seguinte Aqui todos estão otimistas Para conseguir boas notas No Enem Por isso Professora Tem até um lema aqui Como é que é? Com certeza Atenção pessoal Qual é o nosso lema? Estudar 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 A grande história Vai estudar Olha Estudar 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 E nas horas vagas Estudar Ou seja É o que você Que está em casa Também precisa fazer Para conseguir um bom resultado Nas provas do Enem Pois é Amaral Augusto Espero ter ajudado De alguma forma Com as dicas dos professores Também Essa última dica Dos alunos É bastante Sugestiva Estudar É a melhor saída Para conseguir um bom resultado Amaral Augusto Eu volto com você Hoje falamos aqui direto Do IEA No centro Aqui da capital Amaral Volto com você Obrigado Fred E as imagens dos alunos Que tiveram vontade De dizer assim Comer 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 Porque está todo mundo Com fome Até essa hora Para participar Do nosso link Ao vivo Obrigado a todos os alunos Esse aí está verde Já Impaciente Com aquela forma Mas mais uma vez Obrigado a direção Do IEA E sucesso A todos esses estudantes Que tem um excelente Resultado no Enem E a gente chama a Márcia Elas marcam mais uma dica Quando chegamos A 12 e 16 Fique ligado Joga pra mim Amaral Eu quero falar com você Que está aí do outro lado Quer fazer o tempo parar Pra você Então comece agora A tomar Imecap Rejuvenescedor Dá uma olhadinha aí Vê como funciona Comece agora A tomar Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor Contém Bionutrientes ativos Que agem Nas camadas Mais profundas Da pele Onde os cremes Não alcançam Imecap Previne a formação De rugas E deixa a pele Mais firme E jovem Faça o tempo Parar pra você Com Imecap Rejuvenescedor Viu só Imecap Rejuvenescedor Ainda possui colágeno Que aumenta A elasticidade Dos tecidos Prevenindo a formação De rugas Deixando sua pele Mais firme E com um aspecto Mais jovem Faça o tempo Parar pra você Também com Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor Um novo conceito De beleza Comprove Imecap Rejuvenescedor Está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços Promocionais Nas redes De farmácias Angélica E Forma Bem Imecap Rejuvenescedor Tem a garantia De qualidade Dive com Farma E você já sabe Não troca de produto Troca de farmácia Amaral É contigo Obrigado Marcinha 12 e 17 Cristiano Loureiro Você que é pai De meninas Me respondam uma coisa É a Pocahontas É a Cinderela É a Frozen A Bela Adormecida Não é Não Não é De jeito nenhum Já já depois do intervalo Agora vai mostrar Quem são as princesas Do tráfico Elas foram presas Na colônia Antônio Aleixo Zona leste da capital O pessoal chamou de princesa Mas tem gente chamando De piriguetes do tráfico Há quem diga também Que são as mucuras do tráfico Tem esse termo também Depois do intervalo A gente explica melhor Qual que era A atividade delas E de que maneira Elas tocavam o terror Na zona leste de Manaus É depois do intervalo Fique ligado com a gente 12 e 18 Este é o Agora O programa da sua comunidade A gente volta já já Ha 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 Legenda Adriana Zanotto